Você pensar assim, ó... Aquelas coisas de sanfoneiro. Tudo isso aqui o que é? Sistema modal. Ou você pensar mesmo na música brasileira com assim... Isso aqui também, ó... De Dia do Lobo, né? Ponteio é modal. Isso aqui também. Seja nada do mar. Isso aí quando é memó do Dórico, né? Ponteio é óleo. Então você tem um Brasil que tá cheio disso, né? A música brasileira, principalmente, que tem influência nordestina, ela mantém o modalismo vivo. E isso dá um... um grau de... traz um matiz sonoro que ele só acontece se você usar o modalismo. Mas não é só o Brasil que deixou o modalismo, não. Alguns países fora do Brasil também ficaram com um pouquinho de modalismo. Foi o caso da Inglaterra. Em todos os lugares onde a Igreja Católica ou a Igreja Protestante não tinha muita força, o modalismo ainda continua um pouco. É o caso da Rússia com a Igreja Ortodoxa, e da Inglaterra com a Igreja Anglicana. Quer ver uma coisa? Quando você faz... Normalmente a gente tocaria isso assim, mas os Beatles não fazem isso não. Eles fazem... Esse é o acorde modal. Fica bonito, né? Então o acorde modal, ele traz um matiz sonoro diferente que só ele que traz.